Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar jovem meio atacante que está próximo De ser oficializado como novo reforço do Atlético Goianiense Estamos falando de João Peglow, 20 anos de idade Que estava jogando na equipe B do Porto, pertence ao Internacional E chega para ser mais um atleta do Dragão No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador Nessa última temporada, mapa de movimentação histórico como profissional E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes lembrar que é muito importante pessoal Se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo E ativar o sininho para receber as notificações Compartilhar o nosso conteúdo Vamos fazer a galera do Dragão conhecer a FBTV Dar a moral para esse vídeo que eu vou estar fazendo Cada vez mais scouts E por último, mas não menos importante É fundamental que você conheça E se cadastre na BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional Além de você encontrar as melhores Contações no mercado Saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza E não vai esquecer De se cadastrar com o nosso cupom UFB Sem clichê Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal Números de João Pégo Na última temporada europeia Temporada 21-22 Lembrando, mais uma vez Que o atleta tem 20 anos de idade 1 metro e 70 Estavam jogando pelo Porto, né? Mas atuando pela equipe B do Porto Que disputava a segunda divisão de Portugal Vamos lá 32 jogos na temporada 12 deles como titular 3 gols marcados 2 assistências 24 passes Para a finalização 27 arremates Com 26% De acerto no gol adversário Despediçou a posse de bola em média 12,6 vezes A cada 90 minutos Retomou A posse de bola em média 5,4 vezes A cada 90 minutos Um número bem interessante Para um jogador ofensivo Conseguiu recuperar muitas vezes A posse de bola Acertou 82% Dos passes que tentou Tomou 5 cartõezinhos amarelos E não foi expulso Nenhuma vez O João Péblo Na última temporada Torcida rubro-negra Conta pra mim Nos comentários do vídeo O que vocês acharam Da performance do jogador Aproveita pra se inscrever no canal Deixar Aquele likezinho Claro que eu vou trazer Mais informações Vou dar a minha opinião Mas como eu sei Que você adora uma promoção Descontinho Estou trazendo O nosso super cupom Lá na Centauro Com ele O FBScout10 Vocês ganham 10% De desconto Em todos os produtos Vendidos e entregues Pela Centauro Tem muita coisa legal Uniformes Das equipes Artigos Esportivos Muita coisa Que você pode aproveitar Com o nosso cupom Eu vou deixar o link Na descrição Voltando pro João Pego Na última temporada europeia Bem galera Ele estava emprestado Pelo Internacional Disputando Dentro de um contexto técnico Pouco mais acessível Não chegou a ser integrado Ao elenco principal do Porto Mas Para um jogador de 20 anos de idade Tendo sua primeira experiência Fora do Brasil Até teve uma minutagem Interessante Jogou muitas partidas É bem verdade Que poucas foram como titular Mas Esteve muitas vezes em campo Não teve assim Um desempenho exuberante Com a camisa do Porto B Mas Conseguiu pela primeira vez Assim na carreira Ter uma temporada do início ao fim Jogando bastante vezes Por uma equipe profissional Fisicamente Tem a questão da janela Vai ter que esperar um pouquinho Para poder voltar a jogar Então vai ter que esperar um pouco Para Entrar na Na aptidão 100% Da forma física Tá bom? A nível de posicionamento Dentro de campo Qual função O jogador pode exercer Com a camisa do dragão? É um meia? É um atacante? Joga pelo lado? Joga por dentro? Vamos descobrir a resposta? Na tela Para a gente conferir Mapa de movimentação Mapa de calor do jovem Na última temporada europeia E é bem um meia atacante mesmo Né galera? Aquele meia atacante Que joga pelos lados do campo Pode flutuar Pelo lado direito Pode flutuar Para o lado esquerdo É um jogador bem jovem Bem rápido Tem aquela capacidade de drible Tem capacidade de organização do jogo Então é aquele meia atacante Aquele Veloizinho Aquele jogador baixinho Jovenzinho Com velocidade Capacidade técnica Pode flutuar Tanto pela direita Quanto pela esquerda Tá bom? Maravilha Vimos como é que foi A sua primeira experiência No futebol europeu Em 2021 Ele chega a jogar um pouquinho Faz quatro partidas No primeiro semestre Pelo Internacional Mas ele estreia de fato Como jogador das categorias de cima Do Inter Lá em 2020 Consegue ter uma boa Minutagem Vamos ver como é que foi A sua performance Chama na tela Para a gente ver Pequeno histórico Na carreira Que também é uma comparação 2020 Sua primeira temporada Como profissional E 2021 22 Jogando pelo Porto B Vamos lá Para o Inter 21 jogos Quatro apenas Como titular Chegou a jogar o Brasileirão Na Série A Fez dois golzinhos Deu três assistências Treze passos Para a finalização Despeito de sua posta de bola Em média 11,9 vezes A cada 90 minutos E acertou 78% Do espaço Então a gente percebe Tanto no Inter Quanto no Porto Um jogador que ainda está Em franco desenvolvimento Até teve Uma quantidade de jogos No total razoável Em cada um dos anos Mas sempre vindo muito Do banco de reservas Eu acho que agora No Goianiense Ele vai ter a primeira sequência Mesmo Como um jogador mais importante Vai ter uma minutagem Um pouco mais alta Tá bom? Voltando para mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação Bem galera É uma aposta É um jogador que sempre Teve muito hype Nas categorias de base Tinha até uma possibilidade Do Inter ganhar um bom dinheiro Agora nesse empréstimo Para o Porto Caso o Porto quisesse ficar Com o jogador Mas acabou que ainda não Atingiu ainda um alto nível De maturação Mas é um jogador Com potencial Bem dentro do perfil Das apostas Que o Atlético Goianiense vem fazendo Nos últimos anos E normalmente Vamos combinar Tem dado certo Em muitos casos Então claro que é uma aposta Tem que esperar para ver Tem que ver como é que ele vai Se desenvolver Tendo mais sequência De jogo Principalmente Como titular Mas dentro da realidade Financeira do clube Acho sim Uma aposta bem interessante Tá bom? Dei minha opinião Agora quero saber de você Torcedor Se você gostou Dessa contratação Se você está animado Conta para mim Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu! Na Pet Nacional Pequenas profetias Podem valer grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou? Ganhou! Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Pet Nacional Aqui dá jogo!